Ao longo dos últimos anos, trabalhando com diversas pessoas, eu percebi um padrão. Geralmente, os casais tendem a discutir muito mais no final do dia do que no começo do dia. Exatamente porque quando eles voltam para casa, eles possuem necessidades muito diferentes. E hoje eu quero abordar aqui o seguinte, como agir quando a gente volta para casa, para que a gente possa ter um relacionamento muito mais harmonioso e saudável. Há milhares de anos, as mulheres foram configurando o seu corpo para necessitarem, no final do dia, de mais ocitocina. O que significa isso? No final do dia, a mulher quer se sentir cuidada, amparada, acolhida. Então, a necessidade da mulher quando ela chega em casa no final do dia é essa. Então, para isso, o que ela usa hoje? Ela quer contar o que aconteceu no seu dia, ela quer contar os seus principais problemas e ela quer o que da outra pessoa? Que a pessoa escute, que a pessoa acolha, que a pessoa dê carinho nessa hora, que a pessoa demonstre empatia, ou seja, demonstre, olha, eu cuido de você, eu estou aqui para te apoiar. É apenas isso. Por outro lado, o homem, quando chega em casa, tem uma necessidade diferente, porque foram milhares de anos de evolução em que ele saía para caçar, saía para trabalhar, estar em um ambiente muito diferente do que é hoje e chegava em casa com alto nível de estresse. Então, o que o homem precisa? Ele precisa baixar a sua adrenalina. Então, o homem, quando chega em casa no final do dia, o que ele quer? Ele quer ir para algum lugar e ficar quieto, não quer falar com ninguém, não quer nenhum tipo de interação e se chegar para ele com algum tipo de problema, ele vai querer resolver rápido esse problema para ele voltar para baixar a sua adrenalina. Então, o que acontece? Imagina a cena. A mulher chega em casa e ela necessita de ocitocina e para ela se sentir cuidada, ela quer contar o que aconteceu. O homem começa a ouvir o que aconteceu durante o dia e quer logo dar solução para aquilo, para ela parar de falar. Imediatamente, eles começam a discutir. Porque ele nunca escuta o que ela tem para dizer, porque é sempre muito difícil, porque ele não se interessa pela vida dela, não se interessa pelo que acontece no seu ambiente de trabalho e aí começa uma discussão. E, na verdade, a discussão acontece porque nenhum dos dois, por vezes, estão conscientes do que está acontecendo por baixo daquele comportamento. Há uma necessidade visceral e hormonal. A mulher querendo se sentir cuidada para liberar a ocitocina e o homem querendo baixar a adrenalina para poder liberar a serotonina, o hormônio de bem-estar. No mundo ideal, o que aconteceria? O homem chegaria em casa, teria um tempo para baixar a sua adrenalina, começaria a liberar serotonina e, a partir daí, estaria numa paz maior para interagir com as outras pessoas. No mundo ideal para as mulheres, as mulheres chegariam em casa e teriam alguém lá pronto para ouvir como foi o dia delas, o que elas fizeram, quais foram os problemas que surgiram e ouvir os problemas apenas da perspectiva do Eu estou aqui para te apoiar. Eu te entendo que você sofreu hoje, que foi estressante para você. Realmente não é fácil o seu dia. E só isso. Como isso não acontece na maior parte dos casos, o que a gente tem é a discussão. Então, qual que é a ideia? Você entendendo isso, você pode agora começar a se preparar, caso você queira, construir um relacionamento mais harmonioso. Vai que você percebe que está tendo esse padrão na sua casa. Ou seja, ao voltar para casa, aumenta as chances de discussão no final do dia, exatamente porque as necessidades são diferentes. Então, se você é o homem, imediatamente você se prepara para os primeiros 30 minutos de interação, perguntar, e aí, como foi o seu dia? Me conta o que aconteceu. Simplesmente com o objetivo de apoiar a outra pessoa, compreender a outra pessoa para que ela possa se sentir bem. Se você é a mulher, você pode, número um, permitir que o homem chegue e tenha um tempo para ele baixar a sua adrenalina. Uns vão assistir televisão, outros de repente vão correr na esteira, outros vão simplesmente sentar no sofá e ficar quieto, olhando para o nada. É uma forma que tem de abaixar a adrenalina. Outros vão meditar, outros vão ouvir música, outros vão assistir algum filme, outros vão jogar videogame, o que muitas vezes não resolve para baixar a adrenalina, dependendo do jogo que joga, aumenta a adrenalina. Isso eu percebo em pessoas mais jovens, que acabam voltando para o videogame quando chegam em casa e aumentam ainda mais a adrenalina, o que inverte completamente a necessidade do corpo. Mas aí a mulher pode, número um, criar a condição para o homem baixar a sua adrenalina. Número dois, ela traz um problema para ele resolver. Ela chega para ele e fala assim, olha, aconteceu isso e isso comigo hoje, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Como ele está com a adrenalina alta, ele vai te dar várias opções. E aí a mulher, ok, acha interessante aquelas opções, qual delas é a melhor, estrutura um plano de ação, isso também vai ajudá-la a baixar a adrenalina, porque ele se sente capaz e como ele se sente capaz e num certo nível reconhecido, muda a adrenalina pela dopamina e a dopamina dá uma sensação muito boa. e isso faz com que, então, tenha muito mais harmonia para o casal se sentir bem a partir daí. Então, por que isso é importante compreender isso? Porque é uma questão hormonal, uma questão biológica, é muito mais forte do que a gente possa imaginar. Então, o importante é ter consciência. Fala, Gilberto, mas qual dos dois que tem que ceder? A ideia aqui não é qual dos dois tem que ceder, a ideia é qual dos dois tem mais condições de, no final do dia, liderar esse movimento, ou seja, fazer a sua parte para que a relação funcione mais. Em qualquer relação, quem tem mais consciência sempre lidera. E é essa pessoa que tem a melhor condição de fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Bom, essa era a dica do vídeo dessa semana. Eu te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, uma nova informação. Até lá, um forte abraço!